Música Começando pela esquerda, agora para uma passagem em baixa velocidade, vamos acompanhar o limite. Som fora, já! A saúde do caçado, quem gostou da primeira? Música Possui um alcance máximo em 4 mil quilômetros, precisa somente de 500 metros de pista para executar o seu bolso. A Embraera envolvida em um avião do jogo é a base do projeto MX-2, onde esses aviões são montados ao chegar no Brasil. Música Mandou o manete, meu amigo, e agora o bicho vai pegar. Música 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 Música